Eu sei que esse assunto não comove tantos direitos humanos e o Ministério Público tão focados na defesa de marginais, mas ontem foram mortos só no Rio de Janeiro, mais três PMs. O número de policiais mortos no Brasil é alarmante. A polícia brasileira é uma das que mais morre no mundo. Os atentados contra a polícia são um sinal gravíssimo de descontrole e caos social. É uma afronta à ordem pública e contra o próprio Estado. Estado que, aliás, somos nós. O Anuário da Segurança Pública revela que 490 policiais morreram de forma violenta no país. De 2009 até agora, foram 1.770 homens da lei executados. Mas os números parecem não mais chocar a sociedade a um estranho sentimento de conformidade com o assassinato de policiais, como se esses crimes fossem naturais, como se o agente da lei fosse pago, aliás, muito mal pago, né, para morrer em combate ou fora dele, nas mãos de criminosos. Há uma abominável sensação de aceitação das mortes de policiais. A imprensa, por motivos puramente ideológicos, mal cobre esses fatos. O Estado não se manifesta. O Ministério Público não reage. Os direitos humanos não amparam. A sociedade se cala. É inaceitável essa omissão generalizada. Vivemos uma perigosíssima inversão de valores, onde o bandido morto é sempre vítima da atrocidade policial. E o policial, no cumprimento do seu dever, protegendo com sua vida a vida da sociedade, é sempre o algóis, o covarde, o malfeitor. No fim das contas, o bandido. Se um criminoso é morto pela polícia, instala-se o caos. Ônibus são queimados, há depredações, pneus queimados, rodovias bloqueadas, protestos e vandalismo por toda parte. Há choro e ranger de dentes. Mas se morre um policial, não há gestos de solidariedade, nenhuma palavra de alento. Olha, enquanto os homens da lei são mortos como moscas por facções cada vez mais poderosas e bem armadas, corre a todo vapor no Congresso um projeto de lei que, no fim das contas, deixará a polícia ainda mais vulnerável. Mais rápido do que imediatamente, o Senado já aprovou o projeto que troca armas de fogo por armas não letais, como cacetetes de borracha, gás lacrimogênio, armas de choque e os terríveis sprays de pimenta. Se aprovado o esdrúxulo projeto, para a alegria da bandidagem, essas armas de brinquedo terão prioridade sobre as armas de verdade no controle do alcrime. É, pimenta nos olhos dos outros é refresco, senhores senadores. Onde vossas excelências pensam que estão? Na Inglaterra? No Canadá? Na Suécia? Já subiram algum morro no Brasil para combater traficantes? Já entraram na linha de fogo dos assaltantes? Já tentaram desarmar um criminoso com reféns? Já perseguiram bandidos em fuga? Já colocaram seu precioso pescocinho em risco para salvar a pele de algum cidadão? Não? É fácil fingir combater o crime sentados nos tronos de seus gabinetes, enclausurados nos palacetes do legislativo. Enquanto se esmeram para aprovar esse patético projeto que enfraquece e desmoraliza a polícia, os nossos parlamentares fazem corpo mole para apreciar outro projeto, esse sim importante, e que torna hediondo o crime contra agentes da lei. Desde fevereiro, o projeto de lei que agravaria as penas de assassinos de policiais repousa na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Enquanto os legisladores permanecem inertes, mais policiais vão morrer. Porque o crime tem compensado e os inimigos da sociedade, da gente de bem deste país, seguem avançando por fronteiras e pelo medo e pela violência estão tomando conta deste país. Nessas horas, eu me pergunto, para que mesmo serviu aquele tal de Estatuto do Desarmamento?